Eu sou... Eu sou... Eu sou... Você... Você é... Carlos... Ele... Ele é... João... Ele é... João... Ela... Ela é... Maria... Nós... Nós... Nós somos... Alberto... E Carlos... Nós somos Alberto e Carlos... Eles... Eles são... João... E Maria... Eles são João e Maria... Vocês... 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 São... Carlos... E... Roberto... Hum... Vocês... São... Carlos... E... Roberto... Carlos... Roberto... Vocês são Carlos e Roberto... Legenda por Sônia Ruberti